o patos de xambeiro 15 e 9 o vídeo vai ser um pouco diferenciado aí não pelo fato da câmera eu amarrei ela na minha prancheta aí e é o seguinte galera é só contar como é que são as coisas hoje eu acordei e geralmente assim eu faço pouco café entendeu eu faço o café para tomar umas duas três vezes e dá os companheiros aí que é mais chegado bom e o seguinte aí hoje me vem na cabeça assim faz uma quantidade maior de café eu também aparentemente faz coisa boa galera mas você vê que são as coisas eu vou fazer aí fiz a garrafa uma garrafinha boa e carreguei também o normal quando quando é fé eu descarreguei ali na depois de se asa e eu vi um cidadão assim lá na frente lá de um cidadão lá quando eu fui chegar perto foi me dando um aperto no coração eu tava carregando a bicicleta cheia de negócio reciclados que eu também modificado a zona amarrada que tem quebrado tinha um cachorrinho em cima na hora que eu passei fiquei foi apertando aqui tem no coração e eu olhei pra ele me olhou com um olhão brinado assim e naquilo eu não aguentei não parei o caminhão falei só aceito um café só tava com café esse pão hoje ele olhou pra mim assim com muita dificuldade e saiu que ele tinha tipo um negócio que as carregues puxar esse claro né muita dificuldade de sair lá de dentro aqui tem e depois deixei comigo e foi pegou uma garrafa lá pegou deu café quase todo pra ele e tomou e falou que ia ficar até mais forte então galera veio aí aparentemente parece uma coisa boba que a nosso ver nós não entende mas eu não sei como é que foi a noite dele né o cara deve que eu dormi no releto lá passando frio fome eu não sei o que mais aí 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 quando é fé o cara começa a entender então é milagre de deus mesmo sabe é coisa aparentemente coisa boa gente um café mas era o que aquele cidadão precisava naquele momento e outra coisa a gente dá valor a nossa vida nem dá um valor café não valor a comida às vezes que a gente joga fora e aí vamos dá um valor né galera que a vida a gente desperdiça tanta comida coisa tão fútil a gente qualquer vez que tem vai é vencer um dia ou dois a jogar fora então galera é o serviço é mais para relatar esse fato aí e tudo que for fazer a gente poder na frente tô chegando aqui na porta da empresa eu vou conversar depois direito e ver se não faz o leitezinho bacana beleza galera é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí